Quando fomos a campo entrevistar os presidentes das 68 instituições que compõem o Fórum de Desenvolvimento da LERJ para o projeto Agenda de Futuro 2ª edição, identificamos que alguns setores da economia foram elencados pela maioria dos entrevistados como primordiais para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio nos próximos anos. A educação foi um deles. Ao mesmo tempo, também foi possível perceber que para ampliarmos o acesso da população à educação e melhorar a qualidade do ensino, outros segmentos precisam estar encadeados. São eles o saneamento básico, a segurança pública, a mobilidade urbana, os investimentos em ciência e tecnologia e o mercado de óleo e gás. Como todas essas pontas se interligam no final, é o que você vai descobrir nessa edição de hoje. Vem comigo! O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, FEComércio RJ, Antônio Queiroz. Olá, doutor Antônio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Geita, pela oportunidade de estar aqui podendo conversar com você e com um público tão selecionado e qualificado como é o que nos assiste. É, para mim, uma oportunidade única e estou sempre à disposição. Qual deve ser a agenda prioritária para estar no radar dos deputados nos próximos quatro anos? Olha, nós temos alguns pontos, mas, sem sombra de dúvida, o mais importante é nós criarmos oportunidade de capacitação para a mão de obra que aí está. Porque nós estamos vivendo um paradoxo que é uma coisa que nos assusta e nos surpreende. Hoje, você tem um cem número de desempregados e, no entanto, você tem um cem número de vagas que não têm mão de obra qualificada. Isso é uma coisa absolutamente contraditória e nós temos que correr para isso. Então, o poder legislativo pode legislar muito sobre esse tema, criando oportunidades para que as pessoas tenham acesso à educação. A educação é que vai eliminar as diferenças sociais ou, pelo menos, acelerar a diminuição, esse fosso que nós temos a ser diminuído. Então, com a capacitação, você cria oportunidade de emprego. A visão que a Alerj tem tido sobre a atividade econômica está perfeita. A atividade econômica é que gera emprego, é que gera renda, é que paga impostos. Então, nós temos que andar em conjunto. Nós temos que, nós, na atividade econômica, manifestarmos as nossas necessidades e a Alerj discutir conosco essas suas prioridades para que nós possamos caminhar juntos. Pelo contrário, nós não estamos em campos opostos, nós estamos no mesmo campo. E isso, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento ao nosso, ao presidente André Siciliano, pela condução que ele fez dos trabalhos e, lógico, a todos os demais parlamentares, a condução que foi feita, principalmente nesse período. Mostrou hoje, eu acho que nós, empresários, temos que fazer esse reconhecimento. Sempre tivermos oportunidade. Mostrou uma maturidade impressionante e que, eu te diria que, em termos de Brasil, com certeza foi o Estado que melhor se posicionou em relação ao combate à pandemia. Então, essa agenda de educação, ela é muito importante, extremamente importante. E tenho certeza que é o ponto de partida para que nós possamos ter um crescimento sustentável. E como a FEComércio pode atuar no impulsionamento dessa agenda junto ao parlamento? Olha, nós temos a consciência da nossa responsabilidade. E eu acho que todos têm que ter. É muito fácil a gente sempre falar, não, quem tem que fazer é o governo. Quem tem que fazer é o governo. Não é, não. Somos todos juntos. Nós todos juntos. Cada um dentro da sua área de atuação. Mas criar é uma forma de que as boas iniciativas sejam fomentadas, elas sejam adotadas e sejam valorizadas. Mas, para isso, a sociedade tem que estar consciente do seu papel. A responsabilidade é de todos nós. O SESC, na parte da assistência social, saúde, lazer, educação, tem um papel importantíssimo junto à população. Nós estamos agora mesmo adquirindo dez mamógrafos e depois vamos adquirir mais cinco para colocar nas nossas unidades fixas para que possamos atender a população. Então, com isso, nós vamos desafogar um pouquinho o SUS. Eu sei que é um grãozinho no oceano, um grãozinho de areia, mas é um passo para desafogar o SUS. Esse trabalho que nós fazemos, todo ele reflete de uma forma direta nas atividades do poder público, porque nós puxamos para nós algumas iniciativas que desafogam um pouco o poder público. E o SENAC, na capacitação e na educação. O IFEC, podendo, e eu tenho enviado sempre a todo o poder público as pesquisas que nós temos feito, monitorando o comportamento social, monitorando o comportamento da economia, monitorando as tendências. Você vê, a nossa junta comercial bateu o recorde de abertura de empresas. E isso motiva, isso faz a máquina girar, porque está havendo investimento. Hoje, a nossa junta comercial é a mais eficiente do Brasil. Então, é o trabalho conjunto que nós estamos falando. Todos trabalham juntos. Então, faço aqui até um agradecimento e parabenizo o presidente Romai e toda a sua equipe, que é à frente da junta comercial, tem feito esse trabalho brilhante. E o IFES fazendo com que exista a visão do poder econômico da sustentabilidade. Existe um enorme número de pessoas que vivem em torno da reciclagem, do reaproveitamento, da economia circular. Tudo isso tem que ser valorizado. E, então, a preservação do meio ambiente também é um grande negócio. Então, nós entendemos, nós podemos colaborar em tudo isso. E vamos estar sempre de mãos dadas com o poder público, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. O setor do comércio é muito importante na economia do Estado do Rio de Janeiro e passou por momentos difíceis com a pandemia da Covid-19. Se o senhor fizesse um panorama hoje de como estamos aqui no Estado? Olha, a pandemia foi transformadora para a economia como um todo e para o comércio não seria diferente. Da mesma forma que trouxe problemas seríssimos, também nos trouxe a busca de soluções. Nós tínhamos que encontrar um caminho empresário, e principalmente do comércio, que responde por 80% do PIB do nosso Estado, ele teve que buscar caminhos alternativos e soluções. Então, o comércio eletrônico ganhou uma força muito grande, mas muitas pessoas pensam que a coisa se firmou somente nesse viés, e, na verdade, não foi. O comércio eletrônico é uma das ferramentas, mas houve um desenvolvimento grande de novas formas de comercialização para que nós pudéssemos sobreviver. A atuação e a conversa, o diálogo com o governo do Estado e com a Assembleia Legislativa foi muito importante. Talvez as pessoas não tenham noção da importância, da diferença que fez na vida das empresas. A Assembleia Legislativa, principalmente, demonstrou um amadurecimento muito grande e fazendo com que todos estivessem juntos em busca de uma solução. Então, todas as soluções eram discutidas, eram negociadas de uma forma em que cada um perdesse o menos possível naquele momento, porque a perda todo mundo sabia que ia ter, porque nós teríamos que abrir mão de algumas coisas. Na hora que eu estou fechado, que o estabelecimento está fechado, é óbvio que você está perdendo. Então, eu tenho que encontrar alternativos. Na hora que nós começamos a retomar a negociação para horários de abertura, para modular o fluxo de pessoas, tudo isso foi negociado. E, olha, Geisa, posso dizer que esse é o melhor dos mundos, porque nós somos ouvidos, ouvimos também, porque a sociedade civil organizada tem que ser partícipe das soluções. E ela também tem que ter a consciência das necessidades do poder público, tanto no legislativo quanto no executivo. Em termos de oportunidades de capacitação, de entrada nesse mundo digital, muita coisa aconteceu nesse período, que foi acelerada por essas demandas da própria pandemia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da atuação da Fê Comércio nesse contexto. A gente tem aí a Fê Comércio, o Senac, o Sesc, mas tem também dois importantes institutos que foram lançados. Tanto o IFEC com as análises, que foram importantes para dar o contexto do que estava acontecendo, e a temperatura das transformações. E também o IFES, mais recentemente. O senhor desce esse cenário da atuação da Fê Comércio e de como vocês atuam no dia a dia do empresariado. Você citou bem. O IFES é o nosso caçula, nosso filho caçula. Olha, o que aconteceu? Através do IFEC, nós fizemos uma pesquisa assim, emergencial, para perceber as ferramentas que nós poderíamos, que o empresário poderia utilizar. E, para nossa surpresa, 76% das empresas não tinham comércio eletrônico, não atuavam comércio eletrônico. Então, o que acontece? Elas iam ter um problema seríssimo, se é que conseguiriam superar isso. e, então, nós desenvolvemos uma plataforma de comércio eletrônico e disponibilizamos gratuitamente para que você pudesse fazer ali a sua loja. Não é um marketplace, é uma plataforma disponibilizada para que ela fosse a plataforma da empresa. E nós fizemos isso gratuitamente. Óbvio que havia um percentual sobre a venda que seria pago ao desenvolvedor, isso faz parte, mas um percentual ínfimo. Um percentual de 2% a 3%, quando normalmente você tem plataformas que cobram 15%, 18%. E, com isso, nós já colocamos no ar isso em 10 dias. E isso foi uma constante no empresariado como um todo. Projetos para 10 anos, que iam ser executados daqui a 10 anos, foram executados em meses, e fez com que acelerasse. O IFEC ficou monitorando o mercado o tempo todo, através das suas pesquisas, para que nós pudéssemos expor as tendências, explicitar as necessidades, colocar como a coisa estava se desenvolvendo, porque a cada dia isso se tornava mais urgente. E uma das coisas que nós alertamos, desde o começo, e foi fundamental para uma mudança de rumo, do próprio Ministério da Economia, foram exatamente duas coisas. A primeira era que o dinheiro ia ficar impostado nos bancos, porque as empresas não teriam cadastro para comprar, para poderem fazer os empréstimos de financiamento, porque elas já estariam negativadas pelo problema que aconteceu. Então, seria muito importante a retomada do fundo de aval. E isso foi feito. Mas foi uma provocação nossa. A outra foi que, quando se falava, não, essas medidas vão durar três meses, essas medidas vão durar dois meses, nós, na mesma hora, não manifestamos. Não existe um marco temporal que você possa colocar sem saber, sem ter um horizonte sobre o próprio desenvolvimento da pandemia. Então, nós sugerimos que o marco temporal fosse a vacinação. Quando 70%, 80% da população já estivesse vacinada, essas medidas poderiam começar a terminar a adoção dessas medidas. Então, foram duas coisas muito importantes que o IFEC fez. E outra coisa que você abordou com muita propriedade foi a necessidade de mão de obra para a tecnologia. Você tem uma carência enorme, enorme. Você chega a ter, você tem um déficit anual em torno de 50 a 60 mil vagas de emprego que não tem mão de obra qualificada para isso. Então, nós aceleramos os cursos do SENAC e fizemos parceria com algumas entidades também de classe de desenvolvimento de software. E, com isso, nós aceleramos a formação de mão de obra. E o IFES? O senhor pode contar um pouquinho mais para a gente sobre a atuação do Instituto? Olha, o IFES, como nosso Instituto que cuida do meio ambiente e sustentabilidade, nesse momento, todas essas necessidades ficaram com tintas muito fortes. E a sustentabilidade é o nosso futuro. Nós temos que cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa cidade, cuidar da nossa casa. Então, nós pegamos, criamos esse instituto para demonstrar, porque é uma coisa engraçada, as pessoas sempre, quando pensavam em medidas de preservação do meio ambiente, digo, no meio empresarial, sempre olhavam para a indústria, por causa dos seus processos industriais, enfim. E o comércio, como prestador de serviço, que é, as pessoas não viam muita oportunidade, e isso não é verdade. o comércio é um grande indutor de cultura, indutor de hábitos, e nós passamos a evidenciar para as empresas a importância que hoje tem para o consumidor comprar produtos de empresas que tenham atitudes sustentáveis, iniciativas de preservação de meio ambiente, e o comércio é muito importante nisso. E o IFE está sendo um indutor de comportamento e podendo demonstrar à população que o comércio é responsável, sim, pelo meio ambiente. Qual a importância para a FEComércio de compor esse quadro das 70 instituições que fazem parte do Fórum de Desenvolvimento nesse debate permanente com o Legislativo? É tudo o que a gente falou aqui. Tudo o que a gente precisava era isso, é ser ouvido, é sentar em conjunto, colocar as nossas necessidades, ouvir, ouvir a necessidade dos demais parceiros, e poder essa discussão permanente foi que deu esse resultado tão brilhante no nosso Estado, que vem melhorando a cada vez mais. O Rio de Janeiro voltou a crescer na geração de emprego. Nós já recuperamos todos os empregos perdidos da pandemia e estamos num número acima do que tínhamos antes. Você tem atividades econômicas que já estão com números superiores ao que tínhamos antes. além do que foram criados N outros empregos, N outras atividades que não existiam antes ou que se potencializaram agora. Você pega a logística, por exemplo. Logística hoje é a alavanca de desenvolvimento de todos os negócios. Se você não tiver um sistema logístico bom hoje, pelos hábitos que a população adquiriu, você não vai adiante. E olha quanta gente foi inserida no mercado de trabalho através das novas atividades. Isso tudo foi conseguido através de uma discussão, de uma parceria produtiva, na discussão produtiva, junto com todos os poderes. E o fórum do desenvolvimento da Alerja, eu te diria que hoje para o desenvolvimento é o principal foco de discussão, é o principal foco de encontro de soluções e de caminhos produtivos para o nosso Estado. Presidente, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui conosco desenhando essa agenda de futuro. Eu que agradeço, Geis, e estou sempre à disposição de vocês. E aí E aí E aí E aí